Bom dia, gente. É quinta-feira. Quinta-feira. Essa é a lancheira do dia de hoje. Esse aqui é sanduíche, sanduichinho orgânico integral. A Elisa não gosta muito de queijo no sanduíche dela, então eu coloco só peito de peru. Esse aqui é o sanduichinho de peito de peru. Esse aqui é cheesecake, marshmallow e maçã. Esse cheesecake eu vou fechar com essa tampinha. E daí aqui tem uma colherzinha pra ela comer o cheesecake. Os meninos vão levar basicamente a mesma coisa. Sanduíche, o deles tem queijo, aí cheesecake, maçã e marshmallow. Tá, gente? Então esse... Esse aqui é... Eu não tô usando. Então esse aqui é a lancheira dessa quinta-feira, tá, gente? Bom dia, gente. Sexta-feira, graças a Deus. Pra Elisa tô enviando um hot dog com salsicha orgânica, um pãozinho com salsicha, na verdade, né? Uva, um chocolatinho pra ela dividir com a amiga, uma bolachinha também pra dividir com a amiga, um snack de maçã com morango. É... Pro Nico e pro Thomas também, o pãozinho com salsicha, uva, o chocolatinho, os... os biscoitinhos. E hoje eles têm robótica. Então eles vão levar... Esse aqui não. Eles vão levar esse aqui pra beber na robótica, que é leite com morango. E vão levar isso aqui, que eu tô esperando esfriar. Que é tipo um... É que eu fiz a... A salsicha também, por isso que tá sujo, tá, gente? Esse aqui é tipo um croissant... Quer ver? Deixa eu virar aqui pra você. É um croissant com ovo e queijo. E hambúrguer. No croissant. Tá? Então... Só que esse aqui é pra hora da robótica. Eu tô esperando esfriar. Aí eu vou pôr nesses plastiquinhos aqui. E vou mandar junto com isso aqui. Isso aqui eles vão comer lá por umas três e meia da tarde. Quatro horas. Por aí. Quatro e meia. Entre três e meia e quatro e meia eles comem antes da robótica, tá, gente? Então não é que eles vão comer ovo frito e hambúrguer agora de manhã. Então é isso. Esse é o lanche de sexta-feira. Bom dia, gente. Depois de um Super Bowl. Super bacana. Super divertido o jogo de ontem. Sério mesmo. É... Sobrou alguns snackzinhos de ontem. Então eu tô aproveitando pra ir fazer a lancheira de hoje. A Elisa tá levando uns... Stick de queijo. Só um minutinho, gente. Abaixa um pouquinho, Elisa. Tá muito alto. Desculpa, gente. Abaixa mais. A Elisa tá levando uns sticks de queijo. Três sticks de queijo, que foi o snack que ela mais gostou ontem do jogo. Maçã. Maçã. Uva. Aqui ela tá levando três rodelinhas de salaminho. Eu tô fechando por causa do... O cheiro dele é fortinho, né? Cheirinho de salame. Então eu fecho no potinho. Uva e um pedacinho de proteína, de barra de proteína de chocolate. Pra adocicar um pouquinho. Dez frutas, né? E, gente, ela tá levando uma colher porque a mãe de uma amiguinha parece que vai levar um bolo pra ela. E daí ela me mandou mensagem ontem e falou Ah, leva uma colher pra Elisa porque eu tô separando uma... Um potinho de bolo pra Elisa e um potinho de bolo da minha filha, né? E daí as duas vão comer juntas o bolo na hora do recreio. Então eu tô mandando a colher aqui. A Elisa hoje, porque é Valentine's Day, né? A gente ainda tá na época do Valentine's. Vai até dia 14. Ela tá levando um cartãozinho pra duas amigas. Esse cartãozinho, esse monstrinho, ele descola daqui. Por isso que ele é grudadinho aqui, ele descola. Enfim, é... You are awesome, Valentine. Você é awesome. Maravilhoso seria, né? Esse aqui é da Luna. O dela tá levando pra uma outra amiga dela. Eixa. Das duas amigas dela. Os meninos também ficaram com os snacks de ontem. Dois estiques de queijo, uns franguinhos fritos. Dois estiques de queijo, franguinho frito. Barra de proteína, de chocolate. E cada um vai levar uma maçã. Hoje eles têm robótica. Então eles também levam um desse aqui. É um English Muffin. Que se chama Muffin em inglês. Aqui tem ovo, queijo e... Peru. Em algum lugar. Aqui, ó. Peru. Hambúrguer de Peru. Tá, ele é integral. Enfim, então esse ali eles estão levando pro lanche da robótica. Que eles vão ficar mais tempo, tá, gente? Então é esse o lanche de hoje. Bom dia. Esse é o lanche de hoje, terça-feira. Esse é da Elisa. Tomatinho. Laranja. Pãozinho. Pãozinho orgânico integral. Esse aqui é omelete. Um omeletinho bem temperadinho. Com salsinha e cebolinha. E ela tá levando também como snack um pacotinho de M&M. Esse M&M é aquele que vem com amendoim. Tá? Então esse é o lanche da Elisa. Ainda no tema de coração. Aí eu tô buscando colocar essas coisinhas tudo vermelhinha. Pra ser tipo vermelho ou rosa. Sempre no teminha de coraçãozinho. Esse é dos meninos. O Nicolas não gosta de tomate. Então ele tá levando uma saladinha. Laranja. O mesmo pão. Omelete. E ele também tá levando um pouquinho de M&M de amendoim. O Thomas gosta de tomate. Aí a laranja. O pão. O omelete. E o M&M que ele tá levando não é o de amendoim. É o de pasta de amendoim. Que é o que ele mais gosta. Ó gente. Então esse é o lanche desta terça-feira. Bom dia gente. Eu tô super apurada hoje. Então vou falar super rapidinho. Eles estão levando dois peixinhos. Cada um. Os grandes. Esse aqui é uma salada. Com tomate. Que o Thomas gosta de salada com tomate. Molinho de salada orgânico. Esse molinho aqui ó. Italiano. É. O Nicolas. O Nicolas não gosta de tomate. Então ele tá levando. Filha já senta ali pra tomar café meu amor. O. Já te dou princesa. Só um minuto. O Nicolas tá levando peixinho também. É. Salada. Ele não gosta de tomate. Mas tá levando molinho. Aí tão levando cookie. E um mafim de banana. Tá. Esse cookie é por chocolate. E acho que com macadâmia. Uma coisa assim. A Elisa não tá levando salada. Tá levando só o tomatinho. O peixinho. E aqui dentro. O cookie. Com o mafim de banana. Ela não tá levando salada. Porque eu teria que colocar molho. E outras coisas. E eu não sei se ela manejaria ali. Então eu fiquei meio assim. Aí ela tá levando o tomatinho. E. E o peixinho. Então é esse o lanche. Aqui ainda vai. Eu tô esquentando dois mistos. Sanduíche com queijo e presunto. É. Eu tô esquentando no forno. Porque eles hoje tem robótica. Então eles tão levando mais um sanduíche. É isso gente. Até a próxima. Hoje é quarta aliás. Bom dia gente. Hoje é quinta-feira. É. Hoje não vai ter nada. Não vai ter robótica. E nem prática de vôlei. Tá. Vai ser bem. Normalzinho. O dia de aula. Tá. Então aqui tem. Seis nuggets. Esses nuggets. Lembrando que são orgânicos. E não tem as misturas. Assim que tem. Então sempre é bom verificar. Né. É. Tem muitas receitas. É. Caseiras. De nuggets. Que são mais saudáveis. Né. Do que. É. Esses que. Você compra normalmente. Se você não encontrar o orgânico. Né. Eu lembro que no Brasil. Eu nunca encontrei o orgânico. Esse aqui. Eu encontrei aqui. Foi daí que eu comecei a colocar na dieta deles. Né. Na. Na alimentação deles. É. Mas se eu não tivesse encontrado o orgânico. Não teria como. Né gente. Enfim. Então. E tem os caseiros. Que você pode fazer. Deixar congelado. Super bacana. Eu fazia isso. Algumas vezes que eu fazia esses nuggets. Né. Quando eu tava no Brasil. Então. Vamos lá. Então. Esses são os nuggets. Nuggets. É. Maionese. É. Cenoura. E biscoitinho de queijo. Tá. Nuggets. Maionese. Cenoura. E biscoitinho de queijo. Esses dois são do Nicholas e do Thomas. É. Esse aqui é da Elisa. Mesma coisa. Biscoitinho de queijo. Cenoura. Ali é a maionese. E os nuggets. E eles também tão levando uma gelatina. De morango. Tá. Os três. É isso gente. Aqui tá. A colherzinha. Aqui tá a colherzinha dos dois. Então tá gente. Então o lanche é esse desta quinta-feira. Gente. Tá. Super corrido. Aqui eu tô super atrasada. Mas vamos lá. É. Esse aqui é um sanduichinho de Nutella com. É. Peanut butter. Né. Que é manteiga de amendoim. Esse aqui é umas linguicinhas orgânicas. E laranja. Ela vai levar uns chocolatinhos também. Que eu vou preparar. Pra dividir com a amiga. Os meninos tão levando a mesma coisa. Mas em quantidade maior. E os meninos hoje tem robótica. Então eles tão levando um sanduiche. Com mais uma. Uma linguicinha orgânica. Pra eles comerem. Tá gente. Tô super atrasada. Aí eles vão levar mais chocolatinho. Que eu vou mandar. Tá. É isso aí. Hoje de sexta-feira. Bom dia gente. É. Esse é o lanche das crianças hoje. Tá meio corridinho aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. É. Esses são os dois meninos. Hoje eu fiz primeiro deles. Porque o Nicolas tá saindo mais cedo. Porque ele tem treino de vôlei. Esse aqui é o lanche dele. Pra treino de vôlei. Então só ele que vai levar. Ele. Tá indo pro colégio uma hora mais cedo. E daí ele tá levando uma barrinha. De proteína. De chocolate. E pasta de amendoim. Tá. Pra comer. Aí esse é o lanche deles normal. Do Thomas e do Nicolas. É. 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 tem maionese de óleo de oliva, mexerica e mini-oreio. Tá todo estragadinho. Mini-oreio. Tá, esse aqui é o lanche deles e eles também tem robótica hoje. Desculpa, gente. Eles também tem robótica hoje, então eles estão levando uma pizza do Papa Jones, que a gente teve ontem. Eu separei uma pra cada um pra eles comerem na robótica. O Nicholas tá saindo às sete e meia da manhã e ele vai voltar só às cinco e meia da tarde. O Thomas tá entrando às oito e meia e vai voltar às cinco e meia por causa da robótica, tá? A Elisa é o horário normal, das oito e meia às três e meia. Então ela tá levando um lanchinho só. É o omelete, a cenoura, a maionese, a mexerica, o oreio e ela tá levando uma gelatina. É isso, gente. Esse é o lanche desta quarta-feira. E aí E aí E aí E aí Gente, ontem foi tão corrida e eu esqueci de mostrar pra vocês a lancheira do aniversário da Elisa, mas eu vou deixar no vídeo a foto com a explicação do lado, tá, gente, da lancheira, que eu esqueci realmente de fazer o vídeo. Hoje é dia de Valentine's Day, essa vai ser a lancheira. Essa aqui é a lancheira da Elisa. Aqui dentro tem um marshmallow, acho que é um docinho daquele mole. Aí ela tá levando bolinha de carne, fritinha. É tipo aquelas amôndegas, né, mas eu faço fritinha assim. Aí aqui tem molinha de tomate, tomate cereja, morango. Esse aqui é um pãozinho que tem doce. Deixa eu mostrar aqui, gente. É esse aqui, ó. Esse pãozinho aqui. Ela tá levando esponjinho e tá levando um pudim rosa. Tá? Do unicórnio. É isso. Os meninos estão levando a base. O Thomas tá levando a mesma coisa, né? Que é a carne, o molho, morango, tomate, o bolinho e o marshmallow. O Nicolas não gosta nem de tomate, nem de morango. Então eu substituí pela cenoura e pela mexerica. Tá? De resto ele tá levando a mesma coisa. E é essa a lancheira. Eu tô levando os pudins, né? Os dois tão levando o pudim também. Essa é a lancheira de Valentine's Day deles. Tá, gente? E desculpa da lancheira de ontem. Tava bem bacana a lancheira de ontem. Mas eu vou deixar a foto pra vocês terem uma ideia de como eu fiz. Porque ontem foi o aniversário da Elisa e a lancheira tava super bacana. Mas enfim, vamos que vamos. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Gente, esqueci de falar que eu vou mandar o suco também. Tá? Hoje. Esse suquinho orgânico. Tá? Essa garrafinha eu quero reutilizar. Eu falei pra eles trazerem de volta pra eu começar a colocar suco aqui dentro. Enfim, gente. É isso aí. Tchau.